Começa agora mais uma palestra técnica do Sisley. Vamos apresentar tudo sobre o Puppet 4 e suas mudanças. O resumo dessa palestra é, a proposta é apresentar o Puppet 4 e todas as novidades que ele traz, mostrando também dicas para a migração da versão 3 e para a atualização correta da versão 4. Quem vai palestrar aqui é o Guto Carvalho, é um parceiro nosso do Sisley e está sempre contribuindo com o seu conhecimento, divulgando o conhecimento, disseminando junto com a gente aqui no Sisley. Ele é administrador de sistemas Unix e Linux, com mais de 15 anos de experiência, especialista em gerência de configurações, possui certificação RHCL, PI3 e PCP 2001, que é do Puppet, atuou em projeto FOSS, no ITI, MC, MDA e ABC, Dataprev, Detran e Caixa. Palestrante em eventos especializados como o Sisley, Concege, Ennecomp, Flissol, Latino Air e CloudFound. Agora com vocês aqui o Guto Carvalho apresentando as novidades do Puppet 4 e suas mudanças. É com você aqui, Guto. Alô, alô, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço o Serpro, agradeço ao Sisley, talvez esse aqui seja melhor, por estar aqui mais uma vez. Alô, alô, alô. Então agradecendo mais uma vez aqui o convite do Serpro, do Sisley, que é o Comitê de Implantação de Software Livre aqui no Governo Federal. Hoje eu vim falar sobre Puppet 4, a nova versão que foi lançada recentemente do Puppet. Vou tentar compartilhar com vocês um pouco das novidades dessa versão e indicar os melhores caminhos para se fazer a atualização do seu ambiente Puppet. Como o pessoal já me apresentou, eu sou consultor, sou instrutor de Puppet também no Brasil, blogueiro, compartilho muito do que eu faço no meu blog pessoal. Sou consultor na Instruct e trabalho muito em Governo Federal com várias iniciativas. Tive a oportunidade de plantar Puppet no governo, em diversas organizações, Governo Federal, Governo do GDF e também em iniciativa privada. Eu faço parte da Instruct, que é uma empresa que trabalha muito com automação de infraestrutura, treinamento de Puppet, representa a Puppet no Brasil. A gente tem muito tempo de experiência com TI, com infraestrutura, e caso vocês queiram saber mais depois, é só entrar no nosso site. Nosso plano de trabalho hoje aqui são 50 minutos de apresentação. Vou apresentar para vocês 60 slides. Vocês podem perguntar quando quiser. Eu estou aqui nas redes sociais conectado, em Facebook, Google+, Twitter, IRC, no canal Puppet BR, e tem mais o pessoal do CISL nas redes sociais também, que vão me mandar aqui perguntas. Vocês não precisam esperar o final. Se tiver uma pergunta, manda. Ela pulando aqui no meu computador, eu já respondo. Porém, no final, a gente vai reservar também 10 minutos para responder algumas dúvidas que o pessoal aqui vai consolidar e nos passar. Então, vamos lá. A nossa agenda. A gente vai falar sobre tempo. Tempo é uma questão muito importante em qualquer organização. Nós vamos falar sobre downtime. A gente vai falar sobre automatização e gerenciamento de configurações. Vou falar sobre Puppet, uma rápida introdução. E a gente entra, então, nas novidades do Puppet 4. Primeira questão, e a primeira pergunta que eu passo para todos é o seguinte. Quanto é que vale o seu tempo? Essa é uma pergunta importante em qualquer organização, seja uma organização de governo, seja uma instituição privada. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o tempo da sua equipe? Você trabalha numa equipe, às vezes, na área de TI, numa equipe multidisciplinar. Quanto vale o tempo da sua equipe? Quanto vale o tempo da sua organização ou dentro da sua organização? São questões que, às vezes, a gente não para para pensar, mas elas são super importantes. E outra mais importante é como você usa esse tempo que você tem disponível na sua organização. Você chega para trabalhar das 8 às 18. Como você usa esse tempo? Como é que você consegue tirar proveito desse tempo que você tem na sua organização? Normalmente, administradores de infraestrutura, administradores de sistema, normalmente eles usam o tempo que eles têm disponível no seu dia a dia para fazer. Um pouco disso aqui. Tarefas repetitivas, atividades de rotina, atividades essencialmente manuais, que são atividades onde você vai ter verificações, caso encontre um erro, reparar um erro, atualizações, monitoramento. Até atividades rotineiras de criação de ambientes. Ah, eu preciso de um ambiente de desenvolvimento para tal sistema, um ambiente de homologação para tal outro sistema. Preciso que, no ambiente de homologação, seja instalado um banco de dados, ou seja instalado um servidor de aplicação. Preciso fazer deploy de uma versão nova de aplicação. Preciso fazer rollback de uma versão que está dando problema. Tratar incidentes e outras tarefas que são do dia a dia de quem administra a infraestrutura. Então, isso acontece diariamente e normalmente no nosso tempo, quando nós somos administradores de sistemas, analistas de infraestrutura, nosso tempo é consumido por esse tipo de atividade. Então, são atividades do nosso dia a dia e atividades rotineiras. Mas como você gostaria de usar o seu tempo? Você tem um tempo tão precioso e, eventualmente, a gente olha aqui, e nem sempre as tarefas que a gente executa durante o tempo que a gente tem disponível são as tarefas mais prazerosas, são as tarefas mais importantes para a nossa organização. Aí eu faço a pergunta. Você gostaria de usar o seu tempo para desempenhar atividades que são realmente importantes para a sua organização e realmente importantes para o seu negócio? Ao invés de fazer tarefas repetitivas, tarefas cansativas, tarefas cotidianas, tarefas manuais? Você gostaria de usar o seu tempo de uma forma mais eficiente e mais adequada? Por exemplo, aqui eu coloquei uma nuvem de tags. Você gostaria de usar o seu tempo para fazer planejamento, uma integração da sua equipe, tocar projetos, tocar inovação, tocar melhorias, fazer repasso de conhecimento da sua equipe. Às vezes você aprendeu uma tecnologia nova que é repassar, mapear processos, criar novos processos para a sua equipe, para a sua organização. Então, eu considero que essa nuvem de tags representa o que grande parte das organizações que a gente visita gostaria de fazer com o seu tempo. Mas, praticamente, essa nuvem inteira aqui não é executada, porque as pessoas que trabalham em infraestrutura, normalmente, estão fazendo tarefas repetitivas, atividades de rotina, atividades manuais, e não conseguem, então, atuar nessas questões. Treinamento, capacitação, documentação, que é uma coisa tão importante. Se você está o tempo todo atendendo demandas, o tempo todo apagando incêndio, trabalhando como CIS Admin Bombeiro, você não consegue pensar nessas outras coisas, e ao longo do tempo, você vai ter a sua documentação desatualizada, você não vai ter tempo para verificar as novas tecnologias que estão saindo, que estão sendo lançadas. Então, isso é muito comum e é muito triste em várias organizações que a gente encontra. Além da questão do tempo, que é super importante, tem a questão do downtime. Downtime é um problema para organizações no mundo todo. Há diversas pesquisas que você pode encontrar na internet, se você fizer pesquisa de organizações como Gartner, como McAfee, que trazem pesquisas dizendo que downtime tem um custo crescente ano a ano. Ano passado, ele esteve na casa dos bilhões de dólares para as empresas. O downtime é quando há algum tipo de indisponibilidade no seu ambiente, no seu sistema, no seu data center, e isso, de alguma forma, afeta a sua organização. O pessoal fala, ah, o data center caiu, a nossa rede caiu, o site caiu, o sistema X, o governo caiu. Ah, está fora, a gente está tendo downtime. Mas você já parou para pensar quanto que custa a hora de cada departamento que você tem? Se vocês forem analisar bem, o seu departamento trabalhando ou parado, o custo é o mesmo. Porque você pode ter uma equipe com 15 pessoas que está sem rede ou que está sem sistema, mas elas estão ali, e essas 15 pessoas têm um custo hora. Se elas não estão trabalhando, se elas não estão produzidas, elas continuam tendo aquele custo hora enquanto o seu ambiente está fora do ar. Já parou para pensar quanto a imagem da sua organização é afetada por um downtime? Poxa, eu vendo serviços de TI, eu presto consultoria de TI, mas o meu sistema, onde meus clientes acessam, ou o que eu estou vendendo de infraestrutura como serviço está fora. Como é que fica a imagem da minha organização nesse momento que está fora? E se todo dia está fora, ou se toda semana está fora, como que isso afeta a imagem da organização com o trabalho? E quanto a organização é financeiramente afetada durante um downtime? Às vezes você está vendendo um serviço e o seu serviço está indisponível. Dependendo do tipo de contrato que você tem com o seu cliente, seja dentro de governo, fora de governo, você pode tomar multa, você pode ter diversas sanções em relação àquele contrato. Então, a gente tem vários impactos. Tem impacto na imagem da organização, impacto financeiro, impacto em custos das suas equipes que estão paradas, e não são só a equipe de TI. A equipe de TI é a única que não está parada, que ela está tentando retornar ao ambiente. Mas todas as outras equipes que dependem da infraestrutura que a TI cuida, estão paradas e aguardando a solução do incidente, do problema que gerou esse downtime. Então, tempo e downtime são coisas muito importantes que a gente tem que considerar. E o que gera o downtime? Aí a gente repete aquele slide do começo. O que a gente gera downtime? Traefas repetitivas, que a pessoa fez, não prestou atenção, gerou um incidente, downtime. Atividades de rotina, que a pessoa faz todo dia. Teve um dia que ela não prestou muita atenção, errou, gerou um incidente. Atividades essencialmente manuais, verificar, reparar, atualizar, monitorar. Tudo isso pode gerar um incidente, que vai gerar downtime. Criação de novos ambientes. Eu preciso criar um novo ambiente, eu vou lá criar uma VLAN, eu vou lá mexendo no meu hypervisor, vou fazer deploy de uma ferramenta que afeta a outra ferramenta. Todas essas tarefas do dia a dia que a gente faz, na maioria das vezes manualmente, elas podem gerar downtime. Então, como é que eu faço para recuperar o meu tempo, que é importante, que eu deveria estar utilizando esse tempo para coisas que realmente fazem a diferença na minha organização. E como é que eu faço para evitar o downtime e prejuízos de diversos tipos para a minha organização. Essa é uma questão que o mundo todo está discutindo, já vem discutindo há uns cinco anos. Uma das questões que são trabalhadas para tentar minimizar essa questão do tempo e do downtime é a automação. É a gerência de infraestrutura, a gerência de configurações da infraestrutura. Então, nos últimos cinco anos, diversas organizações começaram a trabalhar e produzir tecnologias e métodos para que a gente consiga ter um resgate em relação ao nosso tempo e também para resolver a questão do downtime, melhorar o nosso ambiente. Uma das coisas que ajuda é automatizar as tarefas repetitivas. Todas aquelas tarefas que a gente mencionou naquele slide que eu estou repetindo, automatizar todas as tarefas cotidianas, rotineiras, aquelas que são manuais, aquelas verificações, aquelas atualizações, os deploys, as criações de ambiente. Tudo isso pode ser automatizado. E uma vez automatizado, isso vai te gerar, isso vai te proporcionar até tempo para fazer outras coisas importantes. Adotar tecnologias que consigam detectar e corrigir problemas sem uma intervenção humana. Ou seja, eu preciso de uma tecnologia que consiga olhar para o meu ambiente, verificar se está tudo funcionando e caso ela encontre algo que está fora do padrão, está fora dos seus parâmetros normais, essa tecnologia tem que conseguir corrigir aquilo e manter o meu ambiente funcionando, sem intervenção humana. Isso é o que a gente chama de auto-healing. Então, existem diversas tecnologias que implementam esse conceito, mas hoje você não fica mais o tempo todo olhando as máquinas, se elas estão bem, se elas estão padronizadas, porque com a cloud, com a virtualização, é praticamente impossível para uma equipe de seres humanos monitorar 5 mil, 10 mil, 50 mil máquinas, uma a uma. Então, você tem que ter uma tecnologia que te apoie nesse sentido. E você tem que automatizar o seu ambiente para também minimizar problemas de downtime. Uma vez que você automatizou todas aquelas tarefas rotineiras, uma vez que você escolheu uma tecnologia para cuidar do seu ambiente, verificar o seu ambiente, corrigir o seu ambiente, caso aconteça algum problema, você está aí minimizando o seu downtime, porque você tem uma tecnologia trabalhando para garantir a integridade e o controle do seu ambiente. Então, quanto mais integridade, quanto mais controle, quanto mais automatizado, o seu índice de downtime vai cair. Espera-se que chegue a zero, não sai nada do ar. Tudo ser planejado, automatizado. Ok, mas o que eu devo automatizar? Aí eu volto para o meu slide novamente. Você deve automatizar todas aquelas questões que são repetitivas, de rotina, tarefas manuais, criações e configurações de ambiente, deploy. Tudo isso tem que ser automatizado, que aí você tem o resgate do seu tempo e você tem a possibilidade de reduzir drasticamente o seu downtime, garantindo uma boa imagem para a sua organização, garantindo bons serviços prestados ao seu cliente. E como é que eu faço isso? Como é que eu automatizo todas essas questões que eu mostrei no slide anterior? Uma das tecnologias que a gente já trouxe aqui para conversar, para apresentar, é o Puppet. O Puppet é uma de tantas tecnologias que implementam, que trazem esses conceitos de automação, de gerência de configuração, de gerência de infraestrutura. A gente já apresentou aqui no Sisley algumas vezes. E o Puppet agora está chegando em uma versão nova. Para quem não conhece o Puppet, o Puppet é uma ferramenta específica de gerência de configurações, de automação de infraestrutura e serviços. É uma ferramenta que já nasceu pronta para virtualização, pronta para computação em nuvem, pronta para o modelo DevOps. O Puppet é uma ferramenta que permite automatizar todas aquelas tarefas repetitivas que a gente viu nos slides anteriores, todas aquelas tarefas manuais, todos aqueles procedimentos de criação de ambiente, de deploy, inclusive tratamento de incidentes. Você consegue, caso precise fazer uma modificação rápida em seu ambiente para tratar um incidente, você consegue utilizar o Puppet para isso. Consegue com o Puppet garantir a integridade e a consistência do seu ambiente. Eu já mencionei a questão do auto-healing. Então, uma vez que você vai ao Puppet, diz para o Puppet como é que o seu ambiente tem que funcionar, ele vai estar sempre verificando o ambiente e caso ele detecte uma falha em alguma das coisas que você pediu para ele cuidar, ele vai fazer a correção automática daquilo, sem necessidade de intervenção do ser humano e apenas reportar, olha, eu identifiquei uma falha e já corrigi aqui nesse ambiente. Ele consegue também ajudar você a fazer as suas mudanças dentro da sua infraestrutura de forma mais rápida. Aquelas tarefas que eram manuais que você precisava fazer máquina a máquina, você pode utilizar o Puppet para automatizar isso e controlar essas mudanças. E vai ser muito mais rápido. Ele permite que a sua equipe, quando você adota o Puppet, que é uma ferramenta de gerência de configuração e automação, permite que a sua equipe focalize no trabalho que é importante, que é aquela nuvem de slides que eu mencionei lá atrás, projetos, planejamento, integração da equipe, capacitação, treinamento, inovação, melhoria, saia do dia a dia do apagar incêndio, de fazer coisas chatas e passa a se preocupar com coisas que são mais importantes que vão agregar valor ao negócio ou então vão agregar valor à sua organização. O Puppet vai recuperar o tempo da sua equipe, ele vai conseguir permitir que a sua equipe, naquela janela de trabalho normal que ela tem, vamos supor, o Puppet, você trabalha de 8 a 18. O que você consegue produzir hoje manualmente, você vai conseguir produzir muito mais com o Puppet. Você vai fazer mais em menos tempo de forma controlada. Então são algumas vantagens que é adotar essa tecnologia, que é uma tecnologia aberta, vai te permitir. E o Puppet 4, que é o tema dessa palestra, ele foi lançado recentemente e a gente estava até então utilizando o Puppet 3, Puppet 3.7, mais precisamente. A última versão foi a 3.8, na verdade, 3.8.1. Mas a versão 4 já está disponível, já pode ser utilizada, ela já foi lançada como versão estável e algumas coisas mudam e a gente precisa entender quais são essas mudanças para poder planejar a nossa migração para o ambiente do Puppet 4. As principais mudanças no Puppet 4 começam pelo processo de instalação. O processo de instalação do Puppet 4 agora vai ser um processo de instalação único. A gente vai falar dele já já. Também existe um novo sistema de environments. Você no Puppet pode criar diversos environments, ou seja, ambientes para ter o seu código organizado. Por exemplo, eu tenho um ambiente de desenvolvimento código, meu código Puppet, meus módulos Puppet do ambiente de desenvolvimento. Eu tenho meus módulos Puppet, meu código Puppet do ambiente de produção. Você consegue separar os ambientes e dizer que determinadas máquinas usam configurações de determinados ambientes. O sistema de environments no Puppet 4 modificou um pouco. A gente vai falar sobre isso também. O Puppet agora tem um novo motor chamado Puppet Server. Ele foi todo o motor do Puppet foi reescrito com foco em performance, com foco em disponibilidade. A gente vai falar sobre isso também. E a linguagem oferece novos recursos, recursos que os usuários pediam há muito tempo para facilitar, para flexibilizar e para ter uma linguagem mais limpa e mais fácil de trabalhar. A primeira questão que mudou é a forma de instalação. O novo design de instalação agora ele chama-se All-in-One, onde você tem tudo instalado num único diretório, tal como ocorre com outras versões do Puppet, como o Puppet Enterprise. Tudo fica contido no mesmo diretório, não usa pacotes do sistema operacional, os pacotes estão todos dentro desse diretório, todas as bibliotecas, todas as dependências estão lá. Para quê? Para evitar conflitos na hora da instalação, para evitar modificar muito o seu ambiente na hora da instalação, para facilitar a instalação. Então já vem tudo pronto, extrai no diretório e já está pronto para utilizar. Fica um ambiente mais consistente, fica um ambiente mais fácil de gerenciar e de administrar e principalmente de atualizar. Outra coisa foi o novo motor. Quem usa o Puppet desde o início provavelmente começou a utilizar o Puppet com o serviço Puppet Master, que tinha nele embutido um servidor web chamado WebRick, que tinha lá condições de atender um número de máquinas, gerenciar um número de máquinas pequeno. Depois começou-se a utilizar Apache com Passenger. O Apache HTTPD, o servidor web, com o módulo Passenger para utilizar o servidor de aplicações Ruby Passenger. Então usava Apache, porque o Apache tem condições de escalar, o Passenger era um bom servidor de aplicação para Ruby, então ele conseguia trabalhar com o Apache e era possível então escalar o ambiente Puppet para milhares de nodes. Porém ainda existiam limitações de configuração, limitações de ambiente distribuído e tal, e para resolver essas questões a Puppet Labs resolveu reescrever todo o core do Puppet, todo o motor que eu chamo aqui do Puppet. Ele foi implementado agora em Closure, que é uma linguagem funcional com J-Rub, roda em cima do Jet, que é um servidor de aplicação Java em cima de uma JVM. Então a JVM é muito conhecida por ter uma capacidade de escalar muito grande, estando bem configurada, estando bem ajustada, o seu hardware é ao limite. Então o Puppet hoje está rodando com esse motor, o nome do pacote mudou de Puppet Master, agora chama-se Puppet Server. E o que todos os benchmarks feitos apontam para uma melhoria consistente. Aqui vocês têm um gráfico da última palestra sobre o Puppet Server na Puppet Conf, para vocês verem que o azul é o Puppet rodando com Apache e Passenger, o tempo que ele demora para responder as requisições, 75 milissegundos, e em laranja é o Puppet Server já rodando na versão 3.7.0, ele demora menos de 25 milissegundos para responder. Então a diferença de performance do Apache Passenger com o Puppet Server é bem grande, tanto na resposta quanto no tempo que o agente é executado e também aqui pulo um slide aqui e o objetivo final de reescrever o core do Puppet foi melhorar a performance, isso já está provado que é mais rápido e mais eficiente, melhorar a escalabilidade, hoje você pega um servidor Puppet usando o Puppet Server, uma máquina com 4 gigas de RAM, dois processadores, consegue escalar facilmente para 4 mil nodes, sem muita dificuldade. se você associar isso a outros recursos como o Puppet DB ainda melhora mais. Então, de saída o Puppet Server já escala mais com o Apache com o Passenger. Então essa é uma mudança bastante relevante da versão 4. Outra questão, enfim, melhor performance significa que um único master consegue atender uma quantidade maior de nodes, que é o que todo mundo busca. como é que eu faço? A gente responde muitas perguntas nas palestras e muita gente entra em contato conosco falando olha, eu tenho aqui um ambiente com 5 mil nodes, qual é a máquina que eu preciso montar? Quanto de hardware que eu preciso ter? Nas versões anteriores você precisava de uma máquina considerável para tocar 5 mil nodes, agora com o Puppet Server você já consegue ter um ambiente mais modesto que consegue atender uma quantidade maior de nodes. A questão dos environments, os environments, até a versão 3.4 do Puppet eles eram configurados no arquivo puppet.conf você tinha seções específicas para os seus environments aí você criava lá production, development, homologação, enfim, e configurava os seus nodes apontava environment igual a alguma coisa e apontava lá onde é que ficava aquele environment. Depois do Puppet 3.5 já veio uma novidade de environments que não era default que era opcional ser habilitada mas que no Puppet 4.0 vai ser default que é o que a gente chama de environment path você define no Puppet.conf o environment path um diretório onde vão conter todos os seus environments e seta o parâmetro e seta o parâmetro environment path igual dentro do Puppet.conf e o Puppet já vai saber que sempre que alguém pedir um environment estará dentro daquele diretório. Além disso, além dessa novidade do environment que facilita muito a configuração você não precisa declarar environment por environment no arquivo você simplesmente declara o diretório em que estão os environments e o Puppet faz o resto para você. Além disso foi criada uma ferramenta que a Puppet Labs virou madrinha agora chamada R10k que é uma ferramenta que ela trabalha com o Git então você coloca o seu código Puppet seus módulos dentro do Git cria diferentes branches no Git e aí o R10k consegue gerenciar os seus diretórios environments no seu servidor Puppet através dos branches do Git então você põe todo o seu código lá cria os branches branch production branch development configura o R10k para dizer quais módulos vão existir em cada branch e ele já vai instalar para você no seu servidor todos os módulos e garantir que eles estão nas versões que você declarou então é um gerenciador excelente fantástico para você colocar para gerenciar os seus branches para gerenciar os seus environments recomendo que vocês olhem de perto o R10k e muita coisa a maior mudança está na linguagem muita coisa mudou na linguagem eles fizeram realmente uma grande limpeza na linguagem do Puppet buscando ter aí formas mais fáceis de você trabalhar mais flexibilidade uma melhor integridade e também melhor performance o que a gente pode citar de melhorias na linguagem como eu disse foi feita uma limpeza a linguagem está mais consistente está mais íntegra tem melhorias nas expressões em vários tipos de expressões principalmente nas condicionais nós temos diversos novos recursos que eu vou mencionar nos próximos slides melhorias nas mensagens de erro que isso é muito importante muitos usuários pediam mensagens de erros mais claros com informações mais relevantes sobre o erro e menos erro e menos informações sobre a sintaxe a gente tinha tem também interação é possível fazer interação criar loops em vários pontos do Puppet agora as pessoas sempre falavam como é que eu faço um for aqui dentro tinha que usar recursos como create resources dava para fazer dentro de templates agora dá para fazer de formas bem mais interessantes foi adicionado o suporte a tipos antes você definia uma variável para o Puppet normalmente tudo era string se você não declarasse a variável da forma correta tudo ia virar uma string e agora a gente tem tipos definidos e podemos especificar de forma clara o que que cada tipo que a gente vai utilizar nas nossas variáveis tem o EPP que é um sistema de templates do Puppet para substituir aqueles templates ERB que a gente estava acostumado a trabalhar e tem o RearDoc o RearDoc é um recurso que quem trabalha com Shell Script conhece bem que é quando você associa por exemplo uma variável com um texto em multilinhas dentro dela que tem um começo e um fim e o fim normalmente é um EOF lá no final end of file isso agora é possível fazer no Puppet também dentro de variáveis com multilinhas é bem interessante os novos tipos temos os tipos numéricos interior float temos os tipos string e pattern temos booleanos true ou false regex array e hash que são coleções todos esses tipos agora você pode utilizar sempre que você for chamar uma variável ou declarar uma variável você já pode dizer que tipo que ela é principalmente quando você for chamar ela chama a variável tal é uma variável inteira e aí o Puppet já faz todo o tratamento para verificar se ela realmente tem o conteúdo inteiro ou não temos novas funções que a gente pode utilizar as funções do lado do Puppet é sempre bom lembrar isso do lado do Puppet server a gente tem a função each faz uma interação em um array map que transforma um array ou um hash em um novo array filter reduce slice todas essas funções são novas na linguagem que vocês podem utilizar para trabalhar os módulos de vocês as classes que vocês estão trabalhando que vocês estão utilizando desenvolvendo para atender as necessidades e automatizar o seu ambiente então e além das novidades que a gente mostrou a gente também tem coisas que foram deprecadas que é uma parte importante que a gente precisa saber o que eu tenho que retirar ou modificar no meu código que rodava no Puppet 3 para que ele rode com sucesso no Puppet 4 então as principais coisas herança herança entre classes não se usa mais herança se você utilizar herança você vai receber vários alertas sobre isso herança está deprecada deprecated você tinha classes com herança que herdavam outras classes agora o recomendado é utilizar include ou contain não use mais herança comparação de strings vazias isso também já foi deprecado não é mais recomendado utilizar isso vai gerar alerta importação de classes aquele comodo import asterisco ponto pp não façam mais isso usem include usem contem mas não importem classes dessa forma usem todos os arquivos que forem criados dentro do diretório manifesto agora eles são automaticamente carregados não há necessidade de fazer import if em nome de variáveis não pode mais if em nome de definições ou classes também não pode se as classes de vocês tem if troque isso por underscore nome de variável também não pode ter em relação a nome de variáveis elas não podem começar com letra maiúscula nem com underscore começar com essas duas coisas vai dar erro ou um alerta para vocês isso não é mais aceito no código referências em sintaxe o título dos ressources não pode mais começar com com letra maiúscula ou ter um espaço em branco entre tipo e título por exemplo class espaço o nome da class não pode mas isso não é mais permitido ok então como é que a gente como é que eu faço se eu uso o puppet da versão 3 e quero atualizar para a versão 4 por onde eu começo o que eu tenho que fazer para fazer isso direito primeiro pegue um ambiente separado pegue o seu ambiente faz uma cópia do seu ambiente cria uma nova VM habilita o parser para a future começa a testar seus módulos vai verificando todos os alertas que está dando de código deprecated vai corrigindo tudo vai ajustando as suas classes até o momento que você não recebe mais alertas e que tudo funciona perfeitamente com parser igual a future isso no puppet 3 se você quiser subir uma máquina com o puppet 4 e jogar seus módulos aí você pode ir corrigindo sob demanda também teste com cuidado não faça isso em produção por favor leia a documentação com atenção aqui é um resumo do resumo existem inúmeros slides no slideshare no speaker deck inúmeros vídeos no canal do youtube da puppet labs explicando sobre as novidades da versão 4 o que muda o que você tem que tomar cuidado o site do puppetlabs docs.puppetlabs.com também tem vasta documentação de como você deve proceder com essa atualização e sempre temos a comunidade brasileira a puppet.br a comunidade internacional o canal puppet na free node as listas de discussão brasileiras e em inglês que você pode estar conversando e vai ter ajuda para proceder com a sua migração então você vai ter que trabalhar não tem jeito fácil o puppet ele evoluiu muito da versão 3 para a versão 4 o que deu para eles colocarem nas últimas versões nas últimas releases da versão 3 eles colocaram mas o grosso está agora na versão 4 então você realmente vai ter que fazer um ajuste no seu código para que ele passe a funcionar plenamente nessa nova versão não tem caminho fácil vamos olhar aqui se tem alguma pergunta aí o pessoal mandou alguma coisa deixa eu olhar as redes sociais aqui que eu não estou olhando às vezes já tem alguém perguntando vamos ver está tranquilo tranquilo aqui também beleza o povo deve estar trabalhando bastante 2h30 da tarde 3h da tarde e é isso o que eu posso espero ter contribuído um pouco para vocês entenderem o que o Puppet 4 traz de novidade como proceder com essa migração e espero 2h29 e 3h30 caso vocês queiram aprofundar fazer um treinamento para entender melhor isso a gente está à disposição agradeço mais uma vez a oportunidade agradeço ao Sisley pelo espaço para a gente falar de Puppet automação é uma coisa que está crescendo muito dentro do governo por incrível que pareça nos últimos dois meses eu já dei mais 10 palestras dentro de organizações não é de Puppet em específico mas automação DevOps DevOps como melhorar modernizar a infraestrutura parece que 2015 realmente é um ano em que o pessoal está buscando saber como trazer esses novos conceitos para dentro de sua infraestrutura é isso eu deixo aberta a pergunta se chegou alguma pergunta pelo Sisley já respondo agora e aqui estão os meus contatos caso alguém queira entrar em contato Twitter, Telegram IRC e e-mail vocês podem falar comigo vamos ver se tem alguma coisa para responder tranquilo esse vídeo vai ficar disponível no canal do Sisley assiste.serpo.org vai estar também disponível no Youtube depois no canal do Sisley no Youtube aí vocês podem assistir quem quiser tirar dúvida tem aí a forma de entrar em contato comigo e fico aí à disposição a gente volta em breve para falar sobre outros assuntos aqui pipeline de infraestrutura ágil e automação do projeto SEI são os próximos dois trabalhos que a gente vai falar e a gente se encontra novamente então agradeço aí boa tarde bom trabalho para vocês e aí para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí